Posta de emoção Espaço digital diretamente no seu Instagram Então lá no seu Instagram você vai vir rolar pra direita, né? Ou lá em cima, você clica lá no maisinho Aí você coloca aqui story E aí, por exemplo, se você queira divulgar algum produto, né? Espaço digital, por exemplo, esse aqui Então, vamos lá, vou divulgar aqui Promoção do mês do consumidor, tá? Aí você vem aqui em cima, ó Nessas figurinhas Clica nas figurinhas E aqui você vai procurar, tá? A opção link Rola mais abaixo aqui, ó Link Clica no link E aqui você coloca o seu link do espaço digital Natura.com.br barra consultoria E o nome da sua loja Depois você clica em concluir Pronto, ó Aqui, ó Todo cliente que abrir e já clicar Cai direto no seu espaço digital Aí você pode voltar de novo lá nas figurinhas E pesquisar, por exemplo, a palavra seta Né? Porque daí você clica na seta, ó Escolhe uma seta aí Né? Com o dedo você aumenta ou diminui Tá vendo? E aí você mostra onde tá a seta pra pessoa clicar Feito isso, só você clicar aqui à frente Que ele vai, então, fazer essa postagem Ó Compartilhar o meu stories Agora você pode ir lá Clica em cima do seu stories, ó E vai lá conferir Aqui, ó Prontinho Tá feita a postagem E aí quem abrir Clica em cima, ó E a pessoa já vai ser direcionada direto Pro seu espaço digital Pro site É assim que você faz E ele comprando Você ganha essa comissão Tá feita a postagem